Garantido 2000, eu posso falar para os senhores? Deu um arrepio, deu uma saudade de Parintins, eu vim nessa atuada nesse fim de semana e conheci, né? Confesso que eu nunca vou ouvir nos álbuns do Garantido conforme os nossos reacts, então ao menos de 2000 a 2005 eu não conheço quase nada, por isso eu vi o que pareço. E que saudade desse clima gostoso, eu não sei, ele emana um clima de Parintins, ali andando pelas ruas de Parintins, é o que eu sinto muito com essa atuada. Beto, Hélio, diga aí, desculpa aí. Eu acho que você definiu as melhores definições para esse álbum, porque esse é o álbum perfeito para você ouvir também pelas ruas de Parintins, inclusive esse álbum tem a atuada parintina, uma baita atuada para quem está chegando a primeira vez por lá, mas é muito isso, né? Eu acho interessante esse clima de esperança, esse clima de união que tinha nos dois bois, essa parada da miscigenação, paz e amor, eu uso fraternidade, igualdade e liberdade, acho interessante para uma atuada, seria hoje em dia uma atuada genérica, né? Tem várias coisinhas legais nessa atuada, o primeiro é essa forma do atuado Chico da Silva, então a gente já percebe que a atuada do Chico geralmente é uma coisa diferente, não foge do padrão, e essa coisa meio mística, meio esotérica com o ano 2000, que vai virar um novo milênio, existia, para quem, não sei quem vivia naquela época, mas para quem vivia, que já estava vivo e consciente naquela época, sempre existia essa, o que vai acontecer depois do ano 2000, vai ser diferente, era uma coisa meio boba, assim, no sentido prático, mas era interessante a gente virar o milênio, né? Então os bois, se não me engano, o Gabriel também faz isso, no álbum de 2000, com alguma atuada que eu não estou lembrado agora, também fala de 2000, fala da virada do milênio, uma coisa assim, então era um tema meio recorrente, assim, esse 2000 era uma coisa muito recorrente. Outra coisa que é muito interessante dessa atuada específica aqui, que eu vou até colocar de novo aqui, dessa atuada específica, são os neologismos que o Chico cria, do Parintino e da Parintina. Isso é sensacional, cara, porque é muito fofo, uma maneira muito fofa de você chamar o residente, o morador de Parintins. Não só o morador, né, porque quem também é amante do Parintins, quem migra de Manaus, de Santarém, de Belém, enfim, do Brasil todo, para estar em Parintins em junho. Então, esses neologismos Parintino e Parintina evoluíram muito mais, é um verso muito fofo. Inclusive, falando em fofo, em breve teremos uma tierista com todas as fofas. E talvez a garantia de 2000 esteja lá, talvez não esteja, mas vai ter coisas desse álbum que vai estar lá, porque é um álbum, como o Cássio pegou de primeira, assim, rapidinho, é um álbum que lembra muito a estadia em Parintins, aquele clima gostoso de que está acontecendo algo e que todo mundo está em unidade, celebrando e convergindo para o mesmo lugar. Isso é muito interessante. Esse álbum de 2000 é um álbum muito, muito solar, né? Acho que a capa dele é uma das melhores traduções do que o álbum de Boi vai ser ali. Esse álbum de 2000 garantido. Assim, 97 é maravilhoso, mas ele é orcos concursos, né? Para a gente definir qual é o melhor álbum garantido. Mas acho que de 2000, tirando 97, é o meu preferido justamente por causa do clima que ele traz. É quase que um clima praiano, mas não de praiano de litoral, praiano amazônico. É um álbum para você ouvir no meio do mato. Na verdade, você é transportado para o meio do mato inicial, para a beira da praia, ouvindo boi bombar. Mas um verso interessante também nessa tola, só para finalizar, cara, eu acho que os poetas conseguem encaixar até coisas que são pleonasmos redundantes em poesia. Então você vê esse verso aqui garantido, a garantia de um sonho bem sonhado. É um negócio muito simples, né? Mas não é simplório. É muito simples e é muito complexo ao mesmo tempo. Então, Chico da Silva, sensacional, grande toalha. E é uma toalha que traduz um pouco, uma toalha datada, entre aspas. Quer dizer, entre aspas não, é uma toalha praticamente datada. Tem um ano na própria toalha. Mas fica como registro histórico do contexto daquele momento ali. Garantido 2000. É, para fechar, Igor, você falou desse verso, mas exatamente esse verso, essa parte aí, né? Garantido é garantia de um sonho bem sonhado. Aquilo que a gente falou um pouquinho naquela live sobre a toalha que o Tartro questionou, a senhora que o povo tinha noção da letra, foi o que eu falei da música, do poder, da melodia. Então, essa melodia é muito gostosa, muito particular. Garantido é garantia de um sonho bem sonhado. Então, ela tem esse clima da nostalgia, de caminhada pela rua, enfim, do fervo todo. Enfim, eu já estava quase chorando aqui, porque a gente vai falar de 2023, mas é a minha meta, assim, de ano, é conseguir chegar lá. Porque em 2022, Deus sabe o que faz. Infelizmente, não deu, mas também o canal cresceu bastante. Então, a gente só tem a agradecer. Mas em 2023, agora é para valer estar lá com vocês também. E uma coisa curiosa também dessa toada, você falou, jamais vencido, né? Fake news. Eu entendo até esse verso como, assim, o Garantido nunca foi superado como o maior campeão. Desde que o festival surgiu, ele sempre foi o maior campeão. Então, ele sempre pôde se apresentar desta forma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.